Saudações Netwebáticas sejam então bem-vindos ao meu canal de YouTube estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite e vamos ver então o que é que vai sair na loja esta noite para o dia 23 de Fevereiro de 2020. Ok temos aí algumas coisas novas mãos para o alto portanto tem aqui o pack não é portanto a Tyra tem aqui a Tyra é uma skin muito vulgar digamos assim curto o cabelo o cabelo está diferente não está fixe não tira ela de sério parte do conjunto entrando numa feria e tem esta mochila que é arma com fita cola como existe então aquela banana que foi comprada por milhões de euros ou milhares eu não sei que foi colocada no museu com fita cola na parede e houve alguém estúpido que comprou aquela cena por um balúrdio portanto isto é Epic Games a trollar essa cena mas fica fixe as armas nas costas a picareta as outras armas secundária etc podiam ficar nas costas quando nós não a utilizamos todo o jogo permite isso vamos ver como é que corre agora na próxima temporada era uma uma ideia temos então aqui a Tyra e agora temos aqui o atacante estelar que é uma picareta vamos vir aqui 800 FBucks temos também o zero interno que é uma skin para armas e veículos estão aqui uma mudança mas e o barco brilha bué brilha bué barco é mesmo assim ai o barco fica bué branco Jesus ok e depois temos o infinito então esta seguindo a vitória está nas estrelas parte do conjunto andarilho estelar do jogo desde a temporada X vem aqui o campo estelar o destino das galáxias está em seus ombros parte do conjunto andarilho estelar e depois temos aqui a sargenta e signia é portanto escolha uma estandarte e uma cor no vestiário para personalizar seu visual parte do conjunto esquadrão dos estandartes claro que também temos a versão masculina 800 FBucks cada uma destas skins aqui então várias e depois temos a capa estandarte eu por acaso possuo só a capa e depois colocamos 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 a capa temos também este escudo hummm este escudo parece ser fixo vou comprar o escudinho o escudo é fixo temos também aqui a picareta a solução da picareta temos também o glider o glider é do glider simples então a estandarte depois temos a parita ok a parita que é uma skin que de vez em quando volta para a loja não é? a vitória é o denominador comum nossa Mia Khalifa temos aqui o portátil que é funciona então como mochila e tem o logotipo da lama lá 1200 FBucks escorpião voltou à loja cuidado com o ferrão portanto temos aqui mais esta skin que foi temporada 5 quando a profissão entrou o deserto magma foi a primeira skin para armas e veículos animada agora fica muito difícil é um torpedo temos também aqui o passe da guitarra muito nice temos o direito do Egito direito do Egito e temos este novo 200 FBucks se alguém me o quiser oferecer as skins de de futebol americano continuam cá vários estilos podem personalizar então com o número que querem e também com o equipamento da equipa que preferem então temos a versão masculina e a versão feminina temos também aqui esta travareta temos também continua cá então a first downrater portanto e temos a guerreira do apito e temos o soldado listrado depois temos a bola no chão pau temos o saldo guingado este é um outro sim temos o tempo temos a trofeureta temos a trofeureta o extra point que é um glider com aquela coisa da bola do 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 futebol americano e temos o negar pessoal estes são as ofertas especiais temos o diário temos o destaque e temos as ofertas por tempo limitado eu sou NetPad não se esqueças de usar o meu código na loja agradeço bastante desde já curtam bastante esta semana que aí vem vem um novo update terça-feira ou quinta já estaremos então um novo update novas skins novas mudanças no map se calhar a preparação para o evento o evento ao vivo não sei se estava aqui uma coisa que eu queria mostrar ou não aparece eu não consegui a skin a skin da a skin da do Australia Open porque estava a trabalhar quando no tempo que isto aconteceu de noite e de madrugada e de manhã era só quando o pessoal conseguia jogar mas não consegui não tive horário para isso portanto e um bocadinho assim deve ser nada com ou não aquisição dessa skin mas pronto eu sou o NetWeb espero que esteja tudo bem com vocês boa semana para vocês também NetWeb resolve arrasem e aí